Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, mais um episódio de Oprimersales 4 Jogando com os Bizantinos. Vamos tentar conquistar o mundo aqui, galera. E é o seguinte, pra quem não sabe, o objetivo dessa campanha é de fato reformar o antigo Império Romano, tá? Que ocupava uma enorme região aqui e depois partir pro World Conquest mesmo, tá bom? Então, esse é o objetivo da série. Quando eu falo em reformar o Império Romano, é verdade. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui, galera, em que ponto nós estamos liderando a vassalização com Atenas. Em Hungria, nós temos um Royal Marriage e Aragão, Royal Marriage e Aliança. Ok, se não me engano, eu posso fazer Royal Marriage com esse cara e eu vou fazer Right Away. Right Away porque eu quero uma aliança com esse cara. Pum, perfeito. Fora que eu acho que vai aumentar minhas chances de herdar isso aqui. Inclusive, a Boêmia tá lá em cima. Ah, Brandenburgo me passou, filho da mãe. Eu amo você, Brandenburgo. Preciso de estabilidade e eu preciso muito de prestígio. Muito, 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 muito de prestígio. Brandenburgo, quanto de prestígio você tem? Só pra ter uma ideia, você tem menos um. Ok? Ah, perfeito. Vamos despausar o jogo um pouquinho. Eu quero criar mais um soldado, que eu vi que eu tenho espaço pra fazer isso. Vou criar mais um soldado... Pode ser aqui mesmo na Macedônia, ok? Pode ser aqui mesmo na Macedônia. E eu vou atacar a Sérbia também, Right Away. Eu tô indo buscar esse regimento que ficou aqui e daqui a pouco nós vamos cuidar desses... Dessas rebeliões. O que aconteceu? O Royal Merge com a Polônia aconteceu, perfeito. Quase na aliança, hein? Quase. Vai ser possível fazer uma aliança com a Polônia. Isso é bom. Isso é bem bom. Eu tenho uma boa posição defensiva aqui. Uma boa opção defensiva. É isso que eu queria dizer, na verdade. Na verdade, se eu puder mandar essa aliança Right Away, também seria interessante. Mas eu só queria terminar essa guerra com a Georgia depois que eu terminasse a guerra com a Sérbia. Por quê, galera? Na verdade, isso que eu estou dizendo não é verdade. Eu preciso que o Royal Merge com o Gry acabe. Eu preciso que o Royal Merge com o Gry acabe. E pro Royal Merge com o Gry acabar, eu preciso que... Eu preciso que meu rei morra. Essa é a verdade. Oh, crap. Adorei ele pegar um aliado. Ah, eu ainda estou em dúvida se eu vou pegar tudo isso. E sofrer... Eu tenho de over extension. Quem vai ficar chateado aqui? Circaxia, Georgia e Otomanos. Quando Circaxia vai sumir, Otomanos estão em... Em... Trégua comigo. Então, estou quem? Poderia fazer isso aqui. Só que eu soltaria um vassalo aqui, tá? Provavelmente Merete. Caramba, aqui eu tenho Merete e Armênia. Se não me engano, a Armênia é cóptica mesmo. E Merete é ortodoxo. E Merete, se não me engano também, ele herda as coisas da Georgia aqui. Poderia soltar a Georgia, right away. Só que contudo, eu não sei se isso aqui é uma boa ideia, visto o libertadesar do nosso vassalo. E nele já diz que o relative power of the vassals é de 27.9. O fato é, tá? Pra quem não sabe. A Georgia, ela tem uma maldita tradição que se chama... Star Core Creation Coast On Us 50%. Ou seja, eu pago 50% mais pontos administrativos pra poder transformar essa terra em Core, tá? Basicamente isso. Eu não queria atacar a Georgia, eu queria atacar a Circacia. A Circacia, ela também tem essa maldita coisa, tá? Star Core Creation Coast On Us 50% a mais. Eu queria ter atacado a Circacia e tomado essas três coisas dela, porque três, né? Seria seis, movimento mais oito, mais quatorze. É muito menor do que tudo isso aqui que eu tenho que tomar da Georgia. Porque eu simplesmente queria ter acesso a esse cara. Esse cara aqui não tem aquilo lá, tá? Ah, na verdade ele tem. E Chirvan tem? Ah! Fuck the world. Fuck the world. Todo mundo desses caras aqui tem. Todo mundo desses caras aqui tem. Deixa eu só abrir um mapa político aqui. Vamos lá. Quero esse mapa aqui. Isso aqui é a Ásia. Isso aqui é a Europa. Tá, eu realmente preciso chegar no Chirvan. Ou encara. Por que eu quero fazer isso, galera? Eu vou estar presente em dois continentes, tá? Se eu fizer isso. Isso vai me dar alguns pontos aqui do Age of Discovery. E eu quero pegar coisas do Age of Discovery right away. Como esse Agressive Expansion e Razor Vortex. Basicamente isso. Ok. E já que não tem outro jeito, eu vou pegar isso aqui logo de uma vez. E pegar essa grana e terminar essa guerra aqui. 405 pontos administrativos pra fazer core. Meu Deus do céu. Ah, minha tech. Minha tech, minha tech. Minha tech. Vou ficar muito atrás de tecnologia administrativa. Eu estou com foco em militar. Eu deveria trocar o foco pra administrativa assim que possível. Ok. Iris o ariris, né, galera? Iris o ariris. Eu realmente tenho que pegar isso aqui. 405 pontos é muita coisa. Meu Deus do céu. Meio que eu adoraria ter um vassalo aqui mesmo. Vamos lá. Vou terminar isso aqui. Ok. Eu consigo fazer isso aqui em core? Não, porque ele está longe. Isso aqui eu vou destruir esse castelo. Consigo fazer core aqui? Não, porque está longe aqui. Não, porque está longe aqui. Eu consigo fazer core nesses lugares aqui. Aqui eu tenho Imerite. Eu tenho Imerite. 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 Aqui, Imerite. Armênia. Georgia. Georgia. Tá. Qual que é o problema de eu soltar a Imerite aqui? Tá. Ele vai tomar essas quatro províncias aqui right away. De cara. Ele vai tomar essas quatro províncias aqui. De qualquer forma, eu não conseguiria fazer core nisso aqui pra mim. E, consequentemente, construir um Spy Network em você. Na verdade, eu acho que eu consigo construir um Spy Network agora em você. Então, peraí. De qualquer forma, eu não conseguiria fazer core nessas coisas. Minha corrupção está crescendo. Sim, minha over extension está gigante, né? Por isso que minha corrupção está crescendo. Tudo é por causa da minha over extension, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Corrupção. Over extension, sim. É exatamente isso. Agora, a decisão difícil. Quero eu soltar um vassalo aqui? Ou quero eu? Sendo que meu vassalo já me odeia. E o Relative Power of Vassals é bem ruim pra mim. Ou quero eu? Ou quero eu? Fazer core nisso aqui tudo e perder muitos pontos. Quer saber? Eu ainda preciso esperar a maldita Renascença se espalhar. E o lugar que ela está mais rápido se espalhando é aqui. Mesmo assim, ainda leva um tempo. Aqui vai até 1467 e 1468. Aqui, 1477. Aqui, 469. Tá. Então vai demorar um tempo. Então eu vou gastar esses malditos pontos. Iris ou aliris, galera? Felizmente é o que é. E eu vou transformar isso aqui em cor de uma vez por todas. Eu não quero... Não vou ter vassalos desse lado. Eu acho que desse lado aqui vai ser mais fácil expandir do que desse lado aqui. Então não vou ter vassalos desse lado. Se eu tiver vassalos, eu vou soltar algum vassalos desse lado aqui. Ok. Dito isso, tá? Até porque eu posso fazer personal e único ou pulando. Então seria um slot a mais. Não, eu acho que eu estou certo. Aragão. What? What? Pera. What? 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 Eu posso herdar... What? Aragão? What? 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 Herdar Aragão? Isso, isso, isso... Me gusta. Infelizmente o Aragão agora está perdendo a guerra contra os malditos castelhanos. Pó-estates e túneis. Mas eu confio em vocês. Ok. Deixa eu transformar essas coisas em cor de uma vez por todas. Isso aqui vai demorar um tempo, mas seria isso. Olha isso. Primeiro esses três, depois os outros. Perfeito. Meu horizonte não está caindo e eu acho que eu consigo fazer a maldita... Com esse cara do Chirvan de volta. Maldita aliança com a Polônia. Ah, por causa da minha expansão agressiva. Oh, não. Oh, não. Relations. Mas nós somos amigos. Caramba, caiu para 10%. Caiu para 10%. Tá. Deixa eu chamar esse cara da Great Yord de volta. Até porque essa aliança com a Great Yord aqui eu acho que não vai rolar mais. Eu prefiro focar minha aliança da Polônia. Tá. A trust da Polônia está bem baixa em relação a mim. 46. E... Nota de Sermon Religion. Arm Strength. Arm Strength eu posso dar um jeito. Seria mais seis pontos apenas. Seis pontos seria uma... Seria o suficiente. Seria o suficiente. Tudo de neutro. Eu disse que eu tinha um já. Disse. Ok. Sem inimigo da Hungria, eu posso colocar que a Hungria me amedronta. Crétened pela Hungria. E aí? A Hungria agora é aliada de Aragão, né? A Hungria me amedronta. É, não fez muita diferença. Deixa eu atacar esses caras aqui de uma vez por todas. Take this. E é isso. Um. Antes que... Que coisas aconteçam. O que? 19k de regimentos. Pelo menos tem Arminian dos outros lados, certo? Certo. Ok. Então, deixa esse soldado aqui. Esse regimento aqui. Porque provavelmente eu vou precisar tirar aquilo ali. Ah... Deixa eu desativar isso. Deixa eu desativar isso. Não quero perder grana com isso. Você vem pra cá, por favor. Esse forte aqui eu vou deixar ativo por enquanto. De ano, ela tá fazendo zoeira. Ah... Tem um forte aqui e outro aqui. Esse forte tá de multiple. Comentemente. É. Eu não consigo fazer sigi... Tá. Ok. Whatever. Não consigo ficar aqui? Sério? Ah, eu vou ter que fazer sigi nesse forte. Que é um forte nível 2. Crep. Tá. Nível 2 eu preciso de seis regimentos. Vou deixar... Sete regimentos aí. Vocês vão pra cá. Vão me economizar um pouco de menos power. Ok. Nise já fez sigi. Deveria começar a construir um spy network em você. Também diz que você pegue... Alguma aliança. Polonei aí. Não vou fazer aliança com esses malditos de novo. What? Pera. Você gosta de... Holy crap. Você gosta de mim agora. Eu também gosto de você. Fica a dica aí. Ei. Eu sei que você só tem... Ah, já... Já tem um herdeiro ali. Crap. 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 Desmond. Em cima. Posso dar a Tec Militar Up. Por enquanto não é necessário. Tá. Tem que esperar as CIS acontecerem mesmo. Não tem muito o que fazer agora. As rebeliões daqui a pouco vão explodir. Tá. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Com os estados. Posso pedir grana? Posso. Inclusive posso. Isso aqui dá 10 de influência. Lira pra 60. Isso aqui dá 15. Ok. Exatamente isso. 10 de influência. Um 15. Com... Pontos. Perfeito. Você. 10 de influência. Vai pra 68. Não. Preciso de um general com você. É isso mesmo. Eu preciso de um general. ou um Caldeity e Territórios. Talvez dar mais Territórios pra você seja uma melhor ideia. Eu peguei esses pontos aí. Por que eu tô quase no meu limite de pontos? Holy crap! Ah, eu preciso da minha tech. Eu preciso da minha tech. Eu preciso pegar... Eu preciso pegar algum tipo de ideia. Eu preciso pegar alguma ideia ofensiva. Eu tô com muitos pontos militares. Eu pego tech 5 já. Alguém no mundo pegou tech 6, será? Ó. Esperar mais um pouco. Eu preciso tirar esse foco e colocar tecnologia administrativa. Pegar tecnologia administrativa? Não. Pegar pontos administrativos. O que eu queria dizer, galera? Espero que o cara tenha cuidado da... Da rebelião dele ali. E aí, meu querido? Como é que ficou a vida aí? Tá melhorando a relação com a Lituânia. Que ponto chegamos? Eu quero dar uma olhada no poderio militar que os otomanos têm agora. 16 mil de manpower. Mil de exército. Isso aqui tá errado. Não é possível. Eu me recuso a acreditar nisso aqui. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. O cara tem 20 mil exércitos. Eu tô achando que os otomanos perderam a guerra pra cara, viu? Meu Deus, otomanos. Vocês estão muito fodidos. O que eu mando? Caia forte. Holy crap. É... Castela vai acabar... O que aconteceu? Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Venha pra cá. Tu, tu, tu. Preciso que caia, por favor. Fala sério. Esse cara aqui não tem 3 de siege? Tem. Meu general de 3 de siege. Ele não consegue derrubar esse maldito forte. Mangai. Obrigado. É isso aqui. Isso aqui, por enquanto, eu vou passar pra Atenas. Eu não quero ficar segurando isso aqui. Posso voltar pra mim, né? Posso. Então. Perfeito. Atenas, por favor, segura isso aí. Perfeito. Isso aqui é um forte nível 1. Preciso de 3 regimentos aqui. Na verdade, vocês dois fiquem aí. Esses caras venham se recuperar aqui. Perfeito. Vou aproveitar ainda e fazer luting nesse lugar. Aconteceu? Genoa tá se aproveitando os otomanos. Meu Deus, eu preciso da aliança com a Polônia. Polônia me ama. Eu também amo ela. É ela que não sabe ainda. Cara, os otomanos estavam melhorando a relação com a Lituânia. Eu juro que eu tinha visto isso. França, e aí? Você gosta de mim? Não. Hungria, eu me sinto ameaçado. Então, por isso que a Polônia vai fazer aliança comigo. E isso é ruim, porque a Áustria pode atacar a Polônia em qualquer momento. E você não tem a Áustria como inimigo, mas ok. Você tem a Polônia? Não, também não tem. Real Marriage? Nope. Ok. Tendo a Polônia, eu fico bem mais feliz. Bem mais feliz, galera. Ok. Então, olha esse lugar. Só pra ter uma ideia. Se eu quiser... Essas coisas... Quanto de Over Extension eu vou sofrer? 29. Eu posso com 29 de Over Extension? A impressão que eu tenho é que sim, eu posso. Posso. De fato, posso. Ok. Tutu, tutu, tech. Ah, isso aqui deveria estar pra Atenas. Tô dando grana aqui à toa. E eu posso parar de pagar a manutenção do meu exército um pouquinho. Não posso dar o Brazor Texas ainda. Ah, esses caras podem entrar aqui. Vocês podem vir pra cá. Espero que o cara esteja cuidando do exército da Armênia. Diz que esses malditos me deem trabalho. Meu país ainda não está quebrando pra rebeldes. Isso que é bom. Quanto há aqui no... Oh, crap. Isso aqui é ruim. Vamos voltar a pagar pelos nossos desertos. Vocês. Vem pra cá. Eu tenho algum outro general por aí? Não. E eu não pedi pelo meu general, né? Quer saber? Vou pedir. Vou pedir porque é necessário. Bom. Cara. Eu vou dar tech up. Eu vou dar tech up. Eu vou dar tech up. E vou pegar uma ideia militar. Que vai surpreender vocês. Vai surpreender e muito. Mas eu acho que eu vou fazer isso no próximo episódio, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Vou lidar com esses rebeldes aqui. Malditos rebeldes. Malditos rebeldes. Malditos. Vou lidar com aqueles rebeldes ali. Se der tempo. Achando que eu vou ter que descer. Vou ter que sair dos barcos lidando com ele. Mas ok. Whatever. Vou lidar com aqueles malditos rebeldes ali agora. E é isso, galera. Eu vou encerrar nosso episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é o Waka. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.